Avançando na compreensão da cronologia dos fatos, dos grandes momentos que envolveram a transição entre o declínio do padrão ouro e o conjunto de rupturas que vão gerar mais na frente o acordo de Bretton Woods, é importante entender que durante a Primeira Guerra Mundial, o ouro para a maior parte dos países deixa de ser conversível. Isso acontecia nesses momentos, porque as pessoas com medo vão buscar proteção convertendo os seus títulos em ouro, a paridade vigente, e não há ouro para todo mundo, porque nunca houve um lastro integral. Isso fazia com que a especulação, o preço do ouro no mercado, no mercado privado, disparava muito além da conversibilidade. Então, para proteger as reservas em ouro, o que os bancos centrais faziam era romper os governos, em geral, com regras aprovadas no parlamento, rompiam o compromisso de conversibilidade automática. Pegando o caso da Inglaterra, mas outros países também, essas decisões no âmbito do parlamento também amarravam o retorno posteriormente. Há tantos anos depois do final do conflito, tem que se restabelecer a paridade vigente. Então, esse é um elemento importante do período de guerra. O esforço de financiamento da guerra, por meio de emissão de dívida e mesmo emissão de moeda, gerou vários desequilíbrios e uma pressão inflacionária muito grande. Então, essa emissão excedeu em muito os limites das regras do padrão ouro. Fala em que sentido? No sentido de que o estoque de títulos que estavam circulando no mercado não era correspondente àquele valor mínimo de ouro das reservas das autoridades monetárias, o que criava um problema no retorno. Então, na tentativa de volta do padrão ouro depois da Primeira Guerra Mundial, os países que perderam a guerra ou que surgiram pelo desmonte dos impérios, todos eles tiveram episódios hiperinflacionários. Nós estamos destacando alguns aqui, o mais notório é o caso da Alemanha. E eles só vão conseguir estabilizar a moeda a partir de esquemas de financiamento e de apoio de outros países e de bancos para recompor as reservas, estabelecer um fluxo de pagamento das reparações do Tratado de Versalhes, factível, e, eventualmente, com a emissão de novas moedas, um novo marco, e isso garantindo a possibilidade de um nível mínimo de reservas. Essas reservas, inclusive, oficialmente, passam a ser compostas tanto de ouro quanto de moedas conversíveis em ouro, os empréstimos recebidos em libras, por exemplo. Essa prática ocorria já antes, mas aqui será formalizada. Então, haverá um momento de instabilidade e de reestabilização em algumas moedas. Porém, países que não sofreram hiperinflação, ainda assim, sofreram inflação alta, moderada e relativamente alta, e que, quando voltaram à paridade, a Bélgica em 1925, a França em 1926, a Itália em 1927, a cotação entre a moeda e o ouro, quantos francos por ouro, quantas liras por ouro, essa cotação era diferente da época da Primeira Guerra Mundial. E alguns outros países estabilizaram as suas moedas, Suécia em 1924, o Reino Unido, a Áustria, a Holanda, a Suíça, na cotação prévia, isso gerou com desequilíbrio. Países que tinham moedas mais apreciadas contra países que tinham moedas mais depreciadas. Isso gerou também desequilíbrios de comércio internacional, a Inglaterra, um país-chave, vai ter déficits muito elevados em conta corrente, mais elevados do que os anteriores, que o país já tinha, e também situação de desemprego alto, porque era pouco competitiva, fixou lá a sua moeda na paridade pré-guerra, porém, com uma situação desfavorável para o comércio diante de concorrentes como a França. Aqui é um pouco para ilustrar o papel, novamente o gráfico, agora invertido, olhando quantos dólares para comprar uma libra, era cerca de 4 dólares e 80 centavos de dólar a cotação implícita para comprar uma libra no período que o padrão ouro estava estável, os momentos de mudança ali durante a Primeira Guerra Mundial, o dólar ganha valor frente à libra, porque o dólar se mantém conversível e a libra não, e o valor de mercado do ouro dispara. Depois tem um pequeno interregno de estabilidade, e novamente, quando a libra esterlina se desvaloriza, sai do ouro a essa ruptura. Em 33, reequilibra de novo, porque o dólar vai ser desvalorizado. E aí segue novos movimentos de instabilidade ao longo do período pré-guerra. A inflação acumulada no Reino Unido foi maior do que a inflação acumulada na Inglaterra, o que dificultava a estabilização da libra frente ao ouro, e a refixação nos patamares anteriores. Então teve que ter uma deflação muito grande na Inglaterra, o que acentuou o quadro recessivo no país. O que acontece a partir da crise de 29, que essa instabilidade vai se prolongando, vai ser um conjunto de crises bancárias que geram pânico e as pessoas vão buscar proteção acumulando ouro, tentando converter seus títulos em ouro. Isso pressiona as reservas na Inglaterra. Eu já não tenho mais aquela rede de proteção entre os bancos centrais, um emprestando para os outros, pelo contrário. Está todo mundo tentando segurar o que tinha de reservas, ou enfrentando crises, ou fora do sistema que existia antes, como a União Soviética Antiga Rússia. O que vai acontecer é que, naquele ano de 1931, a Inglaterra suspende a conversibilidade da libra e, na prática, acaba abandonando aquele compromisso na sequência. O que vai surgir daí é o quê? Cada país mais forte tentando criar a sua zona de influência, com a sua moeda conversível somente para as trocas dentro daquela zona. Então, a zona do dólar, a zona da libra e outras zonas, com países não alinhados à zona do dólar e à zona da libra. Só que a libra não era conversível em ouro ou em outras moedas, cada vez mais a introdução também de mecanismos de controle de capitais, de compensação de pagamentos bilaterais, que a Alemanha vai introduzir com muita força, vão marcar este período do entreguerras. Entre 1932 e 1933, por exemplo, o então presidente Hoover, que vai cair, e o Roosevelt vai acender, ele vai manter a rigidez da administração do padrão ouro, recusando um processo de ajuste que poderia acelerar a recuperação da economia estadunidense. O que vai fazer com que o Roosevelt, já no início do seu mandato, mude a paridade do ouro, desvalorize o dólar feito ao ouro em cerca de 40%. Patamar que vai ficar, 35 dólares por onça de ouro, durante todo o período, inclusive no período do pós-segunda guerra mundial, vai ser o parâmetro de referência. Aqui nós observamos, o fato da libra ter sido desvalorizada, perdão, a cotação do ouro ter sido ajustada para 35 dólares a libra, no entreguerras isso se dificulta, isso é que a cotação no mercado, não é uma cotação oficial, nós temos períodos ali de especulação, mas há esse movimento de ajuste do dólar. Algumas questões analíticas que eu acho que a literatura nos fornece, a leitura do Barry Eichengroam ajuda a ilustrar, são interessantes nós pontuarmos, como por exemplo a questão se os mercados financeiros ajudariam a estabilizar ou desestabilizar as moedas, ou por outro lado, se a instabilidade observada nos anos 20, nos anos 30, eram resultados de fugas de capitais, como o regime de câmbio flutuante poderia ou não atuar. Quando, em 44, o Ragnar Nurkis vai fazer um estudo para a Liga das Nações, ele vai, no fundo, analisar o processo de instabilidade e dizer que o câmbio flutuante era uma fonte de instabilidade permanente e ilustrava, no caso da França, nos anos 30. Por outro lado, o Friedman, que sempre defendeu o câmbio flutuante, ele dizia que o problema fundamental da França era a estabilidade fiscal. Então as fugas de capitais geravam flutuação do câmbio. Tinha que se controlar os fluxos de capitais na visão do Nurkis, que defendia, portanto, o câmbio estável, fixo, com controles de capitais. O Friedman queria livre mobilidade de capitais e defendia o câmbio flutuante. Ele analisava a instabilidade francesa com uma inconsistência das políticas fiscais, a chegada de governos mais à esquerda, tentando tributar mais as altas rendas e a fortuna, que poderia ter acentuado o medo e, portanto, a fuga de capitais em função dessa situação política e fiscal. É um debate que ficou na literatura. Outro aspecto que analiticamente é importante enfatizar é toda essa tentativa de reconstruir o padrão ouro imaginando que bastava refixar o valor das moedas que, por si só, o sistema mais ou menos funcionaria como antes. Nós mostramos aqui, pegando a visão particularmente do Barry Eichengren, que as condições objetivas já não existiam. Aliás, o Eichengren vai se basear na leitura do Polanyi nos anos 40, no clássico, a grande transformação. Então, no imediato pós Primeira Guerra Mundial, nós temos um conjunto de políticas que vão acabar pressionando ainda mais os outros países, principalmente a Inglaterra, a deflação nos Estados Unidos, juros mais elevados, para tentar acomodar aquela situação de expansão monetária e creditícia para o esforço de guerra. Os Estados Unidos vão entrar no final da Primeira Guerra Mundial, vão criar dificuldades para a Inglaterra, porque a essa altura os Estados Unidos são a maior economia do mundo, um país credor, aumenta a taxa de juros nos Estados Unidos. O que isso força? Torna mais atraente a manutenção de capitais nos Estados Unidos. O que a Inglaterra tem que fazer? Aumentar ainda mais sua taxa de juros, aprofundar sua recessão. Isso dificulta, não é a recuperação da economia britânica. Em 1924 é feita uma espécie de acordo informal em que o Banco Central dos Estados Unidos, que tinha sido criado em 1913, um banco jovem, vai reduzir sua taxa de juros. Nós vamos olhar as taxas longas agora para exemplificar. E essa redução da taxa de juros nos Estados Unidos, a de curto prazo, com efeitos para de longo prazo, vai permitir tornar mais atraente a manutenção de aplicações na Inglaterra. E, portanto, a redução das reservas em ouro na Inglaterra e aí condições para que a Libra voltasse a se estabilizar. Só que teve um outro lado dessa moeda, que o dinheiro muito barato nos Estados Unidos, com a taxa de juros muito baixa nos Estados Unidos, vai incentivar o boom especulativo ao longo da década de 20, que vai acabar estourando em 29. Então, aqui para ilustrar os juros de longo prazo, para que vocês compreendam aí que a partir de 24, os juros curtos e os longos vão cair nos Estados Unidos, permitindo que a Inglaterra, o diferencial cresça, sem que a Inglaterra tivesse que aumentar a sua taxa de juros. Então, consegue fazer o ajuste parcialmente na Inglaterra, mas pela queda de juros nos Estados Unidos e para a necessidade de elevação dos juros ingleses. Os Estados Unidos, depois da Primeira Guerra Mundial, é um país que já é a maior economia do mundo, é uma nação credora, mas uma parcela importante da sociedade, das empresas, parte do setor produtivo, principalmente o agronegócio, a parte agrícola, seguiam com a tendência isolacionista, de manter os Estados Unidos fora dos grandes esquemas de estabilização de comércio, acordos financeiros. Isso, muito grosseiramente, nós poderíamos dizer que as empresas industriais que estavam se internacionalizando e o setor financeiro queriam uma agenda mais internacional. Por outro lado, os agricultores, os sindicatos de trabalhadores que eram muito fortes, não queriam. Isso rebatia no Congresso. Então, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, o Dr. Wilson, na época da Primeira Guerra Mundial e o fim da Primeira Guerra Mundial, ele tinha lá todo um conjunto de pontos para organizar a reestruturação e a paz. Ele vai para o Acordo de Versalhes, mas o governo dos Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos, posteriormente, não permite que o país faça parte da Liga das Nações, que é uma proto-ONU que foi criada depois da Primeira Guerra Mundial para tentar estabilizar politicamente, militarmente e economicamente e da cooperação. Então, os Estados Unidos, de alguma forma, o presidente Dr. Wilson foi um dos idealizadores desse arranjo, inspirado lá nos pontos da paz do Kant, e não vai participar, assim como não vai participar formalmente, de um conjunto de encontros, de convenções patrocinadas pela Liga das Nações nos anos 20, para tentar estabilizar a situação monetária europeia. O próprio FED, por essa questão isolacionista, vai ter algumas políticas de esterilização complicadas nesse período. Os Estados Unidos vão ser claramente protecionistas depois da crise de 1929, não vão atuar daquela forma estabilizadora como o Barry Eichengren, também comenta isso, mas principalmente o Charles Kindle, que não está na bibliografia, mas estou só comentando aqui, argumentou. A crise de 1929, de alguma forma, ajudou a acelerar o processo de desestabilização e de ruptura desse padrão ouro, porque ela vai aprofundar o quadro recessivo, vai gerar crises bancárias, forçando os países a abandonar a conversibilidade. Particularmente, quando a Libra faz isso em 1931, em setembro de 1931, isso é o paradigmático, o país mais central do padrão ouro internacional, particularmente antes da Primeira Guerra Mundial, abandona a conversibilidade em tempos de paz, não era um período de guerra. E isso acaba gerando uma desconexão do sistema. Então, para simplificar o padrão, o ano internacional envolveu, para resumir, um conjunto de instituições que ajudaram a ordenar o sistema monetário e financeiro internacional entre as décadas de 1870 e a Primeira Guerra Mundial, com a guerra a uma ruptura do ordenamento liberal, a uma ruptura do sistema de câmbio fixo. Na saída da guerra, década de 20 e entre guerras, uma década de 20 conservadora, no sentido de tentar voltar o padrão ouro, isso é uma expressão do Polanyi, que não deu certo, porque as condições anteriores não foram repostas, e a década de 30 é revolucionária, também na visão do Polanyi, com a crescente regulação do capitalismo, de várias formas, um Estado mais ativo, controles de capitais. O grosso dessas transformações se dá pela via autoritária. Então, a crise da ordem liberal, com a ruptura de 29 anos subsequentes, vai dar lustro ao fortalecimento de vias autoritárias, fascismo, nazismo, o modelo soviético já estava implantado, que é um aspecto que vai marcar muito aquela geração. E a crise do padrão ouro é extremamente importante na discussão de como promover a estabilidade, da instabilidade, o papel das instituições e da regulação. Sem bases institucionais sólidas, nenhum sistema consegue se manter por muito tempo, porque não tem como garantir lastro integral em ouro, por exemplo, sem mecanismos de cooperação e de ajuste, o padrão ouro não tinha como funcionar, que é o que acaba, de alguma forma, inspirando as instituições de Bretton Woods, que nós vamos ver na sequência.